Sempre na busca das melhores soluções imobiliárias, a Aluguel Jundiaí Imóveis atua no mercado de Jundiaí Região nas áreas de locação, administração e vendas, sempre firmando parcerias pautadas na seriedade, na confiança e na oferta da máxima qualidade em imóveis e serviços. Enquanto trabalhava em uma escola de informática, Matheus recebeu uma proposta que mudaria sua vida. Entrou então para o ramo imobiliário, se identificou com o negócio e hoje é proprietário da Aluguel Jundiaí Imobiliária Modelo na Cidade. Como tem uma certa liberdade essa profissão, me identifiquei bastante e isso foi um diferencial para criar um foco a mais na profissão. Atuando em Jundiaí Região, a Aluguel Jundiaí oferece todo tipo de serviço de uma imobiliária, venda, administração, mas o seu forte mesmo está na locação de imóveis. Esse foco trouxe à imobiliária muita experiência e com isso a capacidade de ajudar os clientes agilizando o processo. Com a documentação correta, é possível ter a chave do local em mãos no mesmo dia, como nos explica Matheus. Se o cliente visitar o imóvel até as 10 horas da manhã, ele consegue retirar a chave no mesmo dia. Toda essa agilidade conta com pessoas capacitadas e que gostam do que fazem. A equipe está em contato constante com os clientes e buscam sempre fazer o melhor. Sempre estamos acompanhando, mostrando novas opções. Além disso, se você não tem tempo para fazer alguma instalação antes de entrar no apartamento, não se preocupe. A Aluguel Jundiaí tem pessoas responsáveis por deixar tudo pronto. Basta passar as informações. Nós deixamos o imóvel certinho para ele. Limpo, faxinado, com toda autorização na portaria para quando ele chegar, com a mudança, já ter um livre acesso. A resposta de tanto trabalho para ser uma imobiliária diferenciada é dada pelos próprios clientes que se sentem satisfeitos com os serviços prestados pela Aluguel Jundiaí. Sempre satisfatório, sempre muito atenciosos e nunca deixaram a desejar em nada. Estou muito satisfeito. Quem busca um imóvel para locação, eu acho que não é apenas o objeto da questão que ele procura. É só morar bem, enfim. Ele procura um relacionamento com a imobiliária, com o locador. E eu encontrei isso na Aluguel Jundiaí. Sempre estão dispostas, é rápido para fazer o serviço, sempre atenciosa. E na agilidade do serviço, quando a gente precisa também. O pensamento sempre em ser melhor e crescer fez com que Matheus desse novos passos. E com isso, um novo projeto já está em andamento. Estamos iniciando o trabalho em São Paulo, em loteamento fechado. Futuramente será um condomínio fechado. São 186 lotes de 250 metros. E está a todo vapor. Música Música